Eu e a comida fechada. Poxa, que merda que é essa aí? Poxa. Coisa pra marcar a porta de plataforma. Só pode. Nunca vai sair. Olha o seu filho aí, Josacó. Seu cavalo gostoso de asas. O que você me disse? Eu quero ir. Estou me a de uma chica. Eu quero ir. Agora eu vou. Eu vou. Eu quero ir. Eu vou. Eu vou. Obrigado.